Hoje a gente veio tomar um cafezinho, comer um docinho aqui nessa doceria, uma cafeteria diferente. Ela tem os monumentos, o prédio, tudo em tamanho gigante. Aqui é uma cadeira gigante e esse prédio é uma mesa. Ali tem pessoal comendo docinho nas mesinhas e olha como que tá movimentado, tem bastante gente que vem aqui comer um docinho ou tira foto. Leiteira, aquelas garrafinhas para colocar leite. Olha lá, lá do outro lado da rua tem aquelas caixinhas de donuts. São containers. Dá pra ver eles preparando algumas coisas. O que é isso daqui? Uma flor? Uma xícara? Aqui é uma flor de lotus, aqui é uma abóbora. E aqui o que é? O que é? Ah, de halloween. Olha, tem uns docinhos aqui. Interessantes, né? De halloween aí tem tipo uma bomba de chocolate, de morango, de frutas, de frutas. Olha, tem de curry. Curry, né? Tem de uva, tem de morango. O ambiente aqui, ele é bem estiloso. E dá pra ver que tá bem cheio, né? Hoje é domingo, depois do almoço, o pessoal vem mesmo. E aí, o que é? Oh, tá? Não sei. Outro da rua, o pessoal está aqui. No. O que é que está aqui no final? Tira aqui no final. Tira aqui no final. Tira aqui no final. Tira aqui é o nosso deputado. Tira aqui no final. nós pegamos o nosso pedido para comer aqui no lobby e eu pedi a bomba de chocolate é tipo uma bomba né é aquela massa de carolina sabe e o eduardo pegou o de morango eu peguei o chocolate e a lívia pegou esse copinho aqui com decoração do halloween que é tipo um pudim pudim tem chantilly tem uns um creme de morango em cima parece gostoso né eu vou tentar comer com o eric no copo tem creme de gastado tem o chantilly de chocolate a cobertura de chocolate não é muito doce O doce da Lívia, na verdade, não era um pudim, é tipo um creme, mas é de abóbora, essa parte laranja e amarela, é abóbora, lembra muito o gosto do doce de abóbora do Brasil, sabe? Só que a Lívia não gostou, aí eu vou terminar de comer. Não gostou, né, Lívia? Tem bastante gosto de abóbora, né? Pra mim que gosto de doce de abóbora, eu achei gostoso. Olha que legal essa lareira, lareira fake, né? Ali dentro é a cafeteria em si, tem as mesas pra sentar. Que legal esse apontador gigante. Sabe pra que que é? Pra colocar o guarda-chuva ali, aí ele já coloca o saquinho pra você, pra você não sair pingando água na loja. Isso daqui é um banheiro. Que legal, né? Aqui é dentro do banheiro. É uma cristaleira. Aí tem o quadro. Aqui é a privada, privada do sonzinho. Aí tem o espelhinho. Olha, e aqui, esse prédio, ele não é a cafeteria, ele é o Hamamatsu Iwata Shinkin Bank. E aquele outro prédio, que é a cafeteria. Ali aquelas luminárias japonesas, tamanho gigante. Lá na recepção do banco. Legal, né? A gente gostou bastante desse lugar, porque não é simplesmente comer o docinho. Tem toda uma decoração, tanto dentro como fora. E até o banheiro é bem decorado, né? Então, pelo menos o banheiro feminino, quando você entra assim, nem parece que é um banheiro. Se você não falar que é um banheiro, você vai achar que é uma cozinha mesmo, pela decoração, né? Tudo tá falando que escutou uns japoneses falando sugoi, sugoi, né? É como se fosse uma coisa nova, né? Nunca tinham vindo aqui. Tem bastante gente que é daqui e não conhece esse lugar. Olha aqui a parte de fora, a fachada. Ela é bem chamativa, né? A gente veio nessa torceria aqui, que chama San Rafael. San Rafael, muito conhecida pelo chucrimo, né? Eu tô grávido. É muito gostoso esse chucrimo. Eu tô grávido. E agora que é outono, o que tem de doce de curi, né? Sabe aquela castanha portuguesa? Eu não tava vivendo, foi de capoteada. Nossa, que azar, né? Ah, então, agora que é Halloween e outono, tem doce de abóbora e doce de curi. Essa castanha aqui, ó. Olha os montes. O meu bichinho tá dormindo. Olha só, tá até rongando. O Eduardo comprou o chucrimo. Vou abrir aqui. A gente pegou pra comer no carro. Então, vamos ver. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal, ativa o sininho. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.